A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouviste-os o que foi dito, não cometerás adultério? Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a, joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adultera. Irmãos e irmãs, palavras sérias do Evangelho, que no quadro em que nós nos encontramos hoje no mundo, muitas pessoas talvez desejassem pular essa página. Dada a quantidade de casamentos que são desfeitos, a quantidade de práticas de vida sexual fora do matrimônio. É impressionante como essas coisas acontecem, quando Jesus diz assim, aquele que olhar para a mulher com desejo de possuir, já cometeu adultério. Palavras muito exigentes. Para praticá-las, é necessário que cada um de nós faça a experiência do coração voltado para Deus. Aí, você perceberá que as exigências do Evangelho, ainda que pareçam muito altas, com a graça de Deus, é possível praticá-las. É possível viver essas normas que são estritas, mas são profundamente libertadoras. do Evangelho. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.